O que você quer ganhar de presente de aniversário? Um piano. Um piano? Por que um piano? Eu vejo pessoas na televisão tocando piano. A gente não se aplica para a tramação. Se você gostou do nosso caso... É um plano. O que você quer que você tenha chegado? O que você quer que você tenha... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.